Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Suave Harmonia. Eu sou o Alexandre Biáquio e hoje vim lhes trazer mais um texto de Gibran Khalil Gibran. Temos neste canal uma playlist inteira somente com a obra deste poeta. Trata-se do texto Jesus Crucificado, do livro Parábolas, um texto tão belo quanto atual que nos faz refletir sobre o significado do Natal e do Cristo em nossas vidas. Vamos então ao texto. Jesus Crucificado Hoje e em cada sexta-feira santa, a humanidade acorda de seu sono profundo e em pé ante as sombras do século, olha através das lágrimas o Monte Gólgota para ver Jesus Crucificado em sua cruz. Mas assim que o sol se põe, a humanidade volta a ajoelhar-se perante os ídolos que se erguem sobre todos os montes. Hoje, guiados pela recordação, as almas dos cristãos dirigem-se de todos os cantos do mundo às cercanias de Jerusalém, para contemplar uma sombra coroada de espinhos que estende os braços até o infinito e penetra através do véu da morte as profundidades da vida. Mas, mal as cortinas da noite tenham descido sobre o palco do dia, os cristãos voltam a deitar-se à sombra do esquecimento, embalados pela ignorância e a indolência. Hoje e em cada sexta-feira santa, os filósofos abandonam suas grutas escuras, os pensadores, seus eremitérios frios, e os poetas, seus vales de quimeras, para se reunirem numa alta montanha e escutarem, calados e reverentes, um jovem dizer de seus assassinos, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Mas, mal a quietude tem apagado os ruídos do dia, os filósofos, pensadores e poetas voltam a envolver suas almas nas mortalhas de livros gastos. As mulheres distraídas pelo brilho da vida, apaixonadas por joias e vestidos, saem hoje de suas casas para ver a mulher dolorida, de pé frente à cruz, como uma árvore flexível, frente às tempestades do inverno. Os jovens e as jovens que se deixam levar pela corrente da vida, sem saber aonde vão, param hoje um instante para contemplar a Madalena lavando com suas lágrimas o sangue que mancha os pés do homem erguido entre a terra e o céu. Mas, quando se cansam desse espetáculo, desviam os olhos e continuam seu caminho entre risadas. Num dia como esse, todos os anos, a humanidade acorda com o despertar da primavera e chora pelos sofrimentos de Cristo, mas depois fecha os olhos e se entrega a um sono profundo. A humanidade é uma mulher que se deleita em se lamentar pelos heróis dos séculos. Se fosse homem, regozijar-se-ia pela sua grandeza e suas glórias. A humanidade vê Jesus, o Nazareno, nascendo e vivendo como um pobre, ofendido como um fraco, crucificado como um criminoso, e chora-o e lamenta-o. E é tudo o que ela faz. Desde há 19 séculos, adoram a fraqueza na pessoa de Jesus conquanto Jesus fosse um forte. Mas eles não compreendem o sentido da verdadeira força. Jesus não viveu como um covarde nem morreu sofrendo e queixando-se. Viveu como um revolucionário e foi crucificado como um rebelde e morreu como um herói. Não era Jesus um pássaro de asas partidas, mas uma tempestade violenta que quebra com sua força todas as asas tortas. Jesus não veio do além do horizonte azul para fazer da dor o símbolo da vida, mas para fazer da vida o símbolo da verdade e da liberdade. Jesus não receou seus perseguidores e não temeu seus inimigos e não sofreu nas mãos de seus executores, mas era livre à face de todos, audacioso para com a injustiça e a tirania. Quando via tumores pútridos, pulsionava-os. Quando ouvia o mal falar, impunha-lhe silêncio. Quando encontrava a hipocrisia, esmagava-a. Jesus não desceu ao mundo da luz para destruir as nossas casas e com suas pedras construir conventos e eremitérios. Não veio para tirar os homens fortes de suas ocupações e fazer deles monges e padres, mas veio para insuflar na atmosfera desse mundo uma alma nova e forte que destrói até as fundações, os tronos elevados sobre os crânios e desmantela os palácios erguidos sobre os túmulos e derrubar os ídolos impostos aos espíritos fracos e humildes. Jesus não veio ensinar os homens a elevar igrejas suntuosas ao lado de casebres miseráveis e de habitações frias e escuras, mas veio para fazer do coração do homem um templo e de sua alma um altar e de sua mente um sacerdote. Eis o que Jesus, o Nazareno, fez e eis os princípios que pregou e pelos quais se deixou crucificar por sua própria vontade. E se os homens fossem mais penetrantes, celebrariam a data de hoje com alegria e risos e canções de vitória e de triunfo. E tu, gigante crucificado, que olhas do alto do golgo das caravanas dos séculos, que ouves o barulho dos povos, que compreendes os sonhos da eternidade, tu és, sobre tua cruz manchada de sangue, mais majestoso e mais soberbo que mil reis, com mil tronos e mil reinos. E tu és, entre a agonia e a morte, mais poderoso e mais temível que mil generais com mil exércitos e mil troféus. Tu és, na tua melancolia, mais alegre que a primavera com suas flores. Tu és, nas tuas dores, mais sereno que os anjos em seu paraíso. Tu és, na mão dos carrascos, mais livre que a luz do sol. A coroa de espinhos em tua cabeça é mais formosa e mais augusta que a coroa de burra, e o prego na palma de tuas mãos é mais imponente que o cetro de murkhtari. E as gotas de sangue que correm em teus pés são mais brilhantes que as joias de astarté. Perdoa, pois, a esses fracos que se lamentam sobre ti em vez de se lamentarem sobre si mesmos. Perdoa-lhes porque não sabem que venceste a morte pela morte e deste vida aos que estão nos túmulos. Aí está o belo e profundo texto do Gibran que nos faz refletir sobre o significado do Natal e de Jesus em nossas vidas. O que você achou desse texto? Deixe suas observações nos comentários deste vídeo, ok? Compartilhe este vídeo com as pessoas que você ama. Deixe seu gostei e inscreva-se no canal. Acione também aquele sininho que fica ao lado do botão de inscrição. Muito obrigado pela sua presença e um Feliz Natal a todos. Forte abraço e até o próximo vídeo.